Como não pude me deter diante da morte, cordialmente ela se deteve diante de mim. Sua carruagem acolheu apenas a nós duas e a eternidade. Rodamos bem devagar, ela não tinha pressa. Pus de lado meu trabalho e meu lazer por sua civilidade. Passamos por uma escola onde crianças brincavam no intervalo das lições. Cruzamos searas de ponte aguda o grão, cruzamos a penumbra do poente. Paramos em frente a uma casa semelhante a um tumor no terreno. Mal divisávamos o telhado, a cornija, tímida elevação. Desde então se passaram séculos. Porém me parecem mais breves que o dia em que percebi que o olhar dos cavalos voltava-se para a eternidade. Atenção Atenção Atenção